VULADA SICK Uau! Legal! Incrível! Lá, 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 lá! Uuuuh! É areia mágica! Uau! É tão legal! Ah! Eu tenho uma ideia! Vamos enganar a mamãe! Sim! Uau! É! Alô! O quê? Ah! O que é isso? Ah! Ah! Meus filhos! Tadam! Tadam! Lá de vão, moço! O quê? Onde estão meus sapatos? O que é isso? Oh, minha bolsa! Ai, meus filhos! Uhum! Ok, ok! Ah, mamãe, mamãe! Nicky, me ajude! Vamos, Nicky! Ah, obrigada! Ei, não é real! E o que é isso? Areia? Corra! Aham! 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 Não! Aham! 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 É um elefante! Leve livros? Ok! Sei, sei, papai! Cris, vamos jogar! Oh! Din, 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 din! Oh! Tenho uma ideia! Agora você está pronto! Oh, gatinho! Não, não! Divirta-se! Ok! Vamos pintar! Você quer pintar? Ok! Vamos! Basta escolher o seu carro! Que carro você quer? Ok! Cris, veja! Cris, veja! É meu estilo! A pintura está feita! Ei, Cris! Aiiiiá! Ai-hah! Aiiiá! Senti minha falta! Iaaaay! Aia! Eu vou jogar! Aia! Meninos, hora do almoço! Venham pra mim! Vamos, vamos, vamos! Hora do almoço! Toma o seu lugar! É pra você, Nick! E pra você, Chris! Bom apetite! Alimentar Christian? Ok! Ah, meu querido, obrigada! Ok! Boa noite, Christian! Vá dormir? Ok! Mamãe, eu consegui! Obrigada! Você é um irmão tão bom! Sim! Sim! Niki, vamos fazer uma banda de música! Isso! Precisamos de mais músicos! Vamos fazer o elenco! Isso! Próximo! Ele é bom! Vamos pegá-lo! Sim! O próximo! Quem é? Ah, por favor! Sim! Tchauzinho! O próximo! Alba cá! Alba cá! Ela é um bebê! Não! Sim! O próximo! O próximo! Você está na nossa banda! O próximo! O próximo! Baby! 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 Ou bronceira! Ops! Oh! Tchau! Tchau, tchau, mamãe! Próximo! Estamos prontos! Nope! Ela é boa! Vamos pegá-lo! Sim! O que? O próximo! Ok! Você está com a gente? Próximo! Você está na nossa equipe! Estamos prontos para a nossa torneia! Isso! Incrível! Ah, sim! Vamos, Nick! Vamos! Olá! Uma pizza, por favor! Ok! Gostoso! O quê? O que aconteceu com a minha pizza? O que aconteceu com a minha pizza? Him! Hey! Quem comeu a minha pizza? Me dê uma nova! Hum! Gostoso! Me dê pizza! Não! Haha! É a minha pizza! Yummy! Ai! Minha pizza! Oh! Aham! Aham! Olá, mamãe! Oi, Nick! Como você tá? Eu estou bem! Ah! Tudo bem! Você tem pizza pra nós? O quê? Não! Não! É a minha pizza! Ah! Oh! Tchau, mamãe! Toca aqui! Tchau, tchau! De novo! É a minha pizza! Ah, meninos! Alô? Eu preciso de pizza! Ok! Chris! Chris! Ei, Chris! É a minha pizza! Ai! Oh! Não! Ah! Eu tenho suco! Ah! Oh! Copo! Hã? What? Hum! Legal! Uhum! Hum! Hã? Ei! Ei! É o meu suco! Desculpe, mamãe! Ah! Ei, vizinhos! O quê? O quê? Por que pegaram minha comida? Você precisa comer comida saudável! Sim! Comida saudável, ela é boa! Ah! Opa, bebo! Ei, Chris! São meus brinquedos! Brinquem com os seus brinquedos! Não! Ei, Cris! É o meu quarto! Cris! Cris! São meus brinquedos! Brinquem com os seus brinquedos! Mamãe, Cris! Cris precisa dos brinquedos dele! Por quê? Porque ele está brincando com os meus brinquedos! Ok! Vamos às compras! Isso! Ok! Vamos lá! Vamos! 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 Crisoli! Crisoli! Tim's Tears! Mamãe! Fã, fã! É pra você! Eeeey! 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 Vamos! Rã! Rã? 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 Uhul! Hehehe! 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 Oh! Oh! Uhul! Uau! 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 Eu sou um rei! Muito bom! Meu dó! Não! Ok Oh, não, 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 não Ah, estou tão feliz que o Chris tem os seus próprios brinquedos Isso Ai, meu querido